Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 316, de um total de mil romances de literatura de cordel, que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a você que procure aí o botão Inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição. Saiba que é muito importante. Ative as notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos um novo vídeo. Deixe o seu like, o seu joinha, isso ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo pra mais e mais pessoas. E também faça seus comentários, tudo isso ajuda muito aqui ao canal. Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. Esse romance aqui, mais um do autor Mineuvino Francisco Silva, é o encontro do negro Arueira com Genevaldo Tirafama. Vamos lá então? Senhores, eu vou contar uma história de verdade de um negro muito forte, irmão da perversidade. Quando estava aborrecido, fechava toda a cidade. Chamava-se Arueira, esse negro valentão. Os braços do negro era, da grossura de um pilão. Os seus olhos, dois faróis, pareciam um caminhão. Os pés daquele negrão, de um tamanho demasiado. Os dedos com uma alavanca, o calcanhar achatado. As unhas daquele negro furava cimento armado. O nariz desse negrão parecia uma tigela. A boca dele era igual à boca de uma panela. Os beiços dependurados, como beiços de gamela. Pareciam exagero as pernas desse negrão, da grossura de um tonel, pretas da cor de carvão. Aonde o negro pisava, ficava a cova no chão. Esse negro residia na Paraíba do Norte, bem perto de João Pessoa, na Fazenda Boa Sorte, sendo capanga de um homem, perdão, fazendeiro muito forte. Esse grande fazendeiro, quando alguém lhe aborrecia, com razão ou sem razão, de tanto ódio tremia, chamava o negro Arueira, por esta forma dizia. Arueira, aquele cabra, é muito desaforado, tentou me desrespeitar, eu estou muito zangado. Para a cidade de pé junto, eu quero ele enviado. Arueira respondia, isso é nada, meu patrão, só quero saber do nome desse cabra valentão, pois quero hoje enviá-lo para debaixo do chão. Naquele mesmo momento que o fazendeiro ordenava, e o nome daquele pobre, assim que ele explicava, o negrão seguia atrás, pegava ele, o matava. Quando ele ia à cidade, aquele forte negrão, se armava com um punhal, um revólver e um facão, a polícia se escondia com medo do valentão. Ele chegava no bar, por esta forma dizer, deixa a cerveja à vontade, porque eu quero beber, e não me fale em dinheiro, caso não queira morrer. O pobre dono do bar, de tanto medo tremia, uma dúzia de cerveja, naquela hora descia, dizendo não custa nada, o negro olhava e sorria. Ele abria uma garrafa, somente um copo tomava, as outras de uma a uma, ali no chão rebentava, traz mais aí uma dúzia, por esta forma falava. Ali o dono do bar, com o corpo todo a tremer, trazia mais uma dúzia, sem nada mais responder, o negrão quebrava tudo, por esta forma dizer. Me responda se gostou, dizia o dono do bar, gostei muito, sim senhor, querendo pode ordenar, que agora outra dúzia novamente eu vou buscar. Depois de muito abusar, o negrão a dali saía, em outro bar que chegava, a mesma coisa fazia, pintava o que bem quisesse e ninguém nada dizia. Aonde tivesse moça, vivia só escondida, por causa desse negrão, que era um acabar de vida, porque se ele soubesse, estava pobre e perdida. Pois se o negrão soubesse, ele mesmo ia buscá-la, e se o velho pedisse, para ele não levá-la, ele puxava o revólver, cortava o pobre na bala. Aonde tinha uma festa, ou qualquer reunião, tinha que pedir primeiro, licença aquele negrão, pois do contrário ele ia, e acabava a função. E assim vivia o negro, como o leão carniceiro, fazendo morte mais mortes, amando do fazendeiro, até que virou o feitiço, por cima do feiticeiro. Porque esse fazendeiro, um dia foi reclamar, esse negrão arueira, que não quis se conformar, deu um tiro no patrão, deixou de pernas pro ar. Depois que foi meditar, consigo disse o negrão, agora que está danado, eu fui matar meu patrão, agora não tem recurso, para eu não ir à prisão. O que eu devo fazer, agora eu pude pensar, eu vou sair pelo mundo, aqui não posso ficar, vou matar a gente a granel, até quando me matar. E assim fez a arueira, consultou o seu ideal, apanhou a cartucheira, um revólver e um punhal, e saiu bem prevenido, para o que desse, afinal. Os raios do sol brilhando, a passarada cantava, a brisa soprava forte, em furacão transformava, e o negrão arueira cada vez mais viajava. Até que aquele negrão, deixou as terras de lá, das zonas paraibanas, e deu para o lado de cá, atravessou a Paraíba, e chegou ao Ceará. Chegando numa cidade, foi marchando para um bar, e mandou descer cerveja, pois desejava tomar, trouxe o homem uma garrafa, sem nada mais perguntar. Disse o negro para o moço, traga a cerveja à vontade, pois quando bebo cerveja, bebo mesmo de verdade, o moço trouxe uma dúzia, com o coração sem maldade. Naquele instante o negrão, duas cervejas tomou, meteu o braço no resto, no chão ali derrubou, o moço dono do bar, na hora se levantou. Pois um revólver na cinta, e também uma peixeira, o negrão estava de costas, sentado numa cadeira, o moço disse consigo, vai ser feia a brincadeira. Porque se este negrão as cervejas não pagar, na boca do meu revólver eu tenho que o escorar, ou paga agora ou o diabo vai a ele carregar. O negrão falou ao moço, para mais cerveja descer, disse ele pague as outras, que descerei com prazer, se isto foi o bastante, só isso foi o bastante, para o negro se aborrecer. O negrão disse covarde, tu sabe já quem sou eu, aí puxou o seu revólver, e um tiro disparou. O moço torceu o corpo, o tiro não acertou. Também o moço ligeiro, seu revólver foi puxando, apontou para o negrão, um tiro foi disparando, o negrão por ser ligeiro, da bala foi desviando. O moço disse para o negro, paga a cerveja bandido, ou o diabo te carrega, para não ser atrevido, o negro atirou no moço, mas o tiro foi perdido. O negro disse para o moço, como comigo ninguém graceja, na boca do meu revólver tem alguém que te proteja, com uma bala na cabeça, vou pagar toda a cerveja. O moço disse negrão, você hoje se enganou, apontando o seu revólver, para o negrão disparou, o negrão caiu no chão, a bala não acertou. O negro se levantou, tornou o moço apontar, na boca do seu revólver, aí tornou disparar, o moço torceu o corpo, a bala tornou passar. E assim travou-se a luta, como dois galos de raça, o negrão já era feito, no assunto do sem graça, o moço também queimava, na saída da fumaça. De ambos as munições, de uma vez se acabaram, mas aí quatro soldados, a toda pressa chegaram, esteja preso o negrão, desta maneira falaram. O negro lhes respondeu, deixei desta ilusão, porque vindo dez soldados, com o tenente e o capitão, o major e o delegado, eu dou-lhes de cinturão. Um soldado mais disposto, para o negrão avançou, o negro saltou de costa e o seu punhal puxou, do negro com os soldados, nova luta começou. O soldado agarrou, na abertura do negrão, o negro cravou o punhal, com toda a força da mão, o soldado deu um grito e caiu morto no chão. Nessa hora, os três soldados, as suas armas puxaram, apontando para o negro, de uma vez dispararam, porém tudo foi de balde, que nem um tiro acertaram. Na caatinga da fumaça, aquele espírito do mal, se enrolou pelo chão, com o ódio de chacal, derrubou outro soldado, cravado por seu punhal. Os dois soldados restantes, começaram a esmorecer, vendo que aquele negro, ninguém podia o prender, para não perderem a vida, abriram a perna a correr. Saíram em toda a carreira, que faziam poeirão, o negro ficou de pé, com o seu punhal na mão, dizendo para prenderme, pode vir um batalhão. Os soldados correram, chegaram à delegacia, ao ilustre delegado, um contou o que havia, sobre a história do negro, por esta forma dizia. Saiba, vossa senhoria, que achamos um negrão, fazendo a maior desordem, lá no bar do Simeão. Chegamos nesse momento, demos a voz de prisão. Janjão, o nosso colega, para o negrão avançou, e pegou pela abertura, porém o negro cravou, um punhal no peito esquerdo do pobre que derrubou. Nós aí fizemos fogo no negro para o matar, mas o negro é ligeiro, de fazer admirar. Cravou o punhal em Alberto, no chão tornou derrubar. Nós vimos que não podíamos prender aquele negrão, nos valemos das canelas, salvamos a situação. Se o senhor quer que o prenda, mande logo um batalhão. O delegado pensou e disse desta maneira, esse negro que me fala só pode ser aroeira. Deus me livre de prender, esta fera carniceira. Esse negro em Paraíba já muita gente matou. Eu tenho um retrato dele, que um colega enviou. Quando foi fechando a boca, o negrão ali chegou. Quando o negro foi entrando, que o delegado foi vendo, tomou um choque tão grande, que até ficou tremendo. Bom dia, seu delegado, foi o negro assim dizendo. Bom dia, meu grande amigo, respondeu o delegado. Disse o negro, eu vim aqui, porque me via obrigado. Provando minha conduta, vim tirar um atestado. Quero um atestado escrito, mostrando a realidade, que vou ficar quinze dias aqui em sua cidade, que sou um rapaz direito, não uso perversidade. Respondeu o delegado, é impossível eu fazer. Desse jeito um atestado, porque muito vou sofrer. Disse o negro, faça logo, caso não queira morrer. Foi puxando seu revólver, respondeu o delegado. Espere aí, meu amigo, que vou fazer seu mandado. De todo meu coração, já faço o seu atestado. Pegou logo a sua máquina e começou deste jeito. Eu, Joaquim de Freitas, delegado de conceito, afirmo que a arueira é um cidadão direito. E vai ficar quinze dias aqui em nossa cidade, ninguém aqui lhe persegue, porque tem autoridade. Escreva-se, me dou fé, com toda a realidade. O documento selado, entregou a imprudente, o negrão passou à vista e disse-se, sua gente, tentar me desrespeitar, eu venho cá novamente. A arueira foi saindo daquela delegacia, conduzindo o documento, quem ninguém lhe perseguia. Ficou naquela cidade, fazendo o que bem queria. Mas é certeza o que diz o pessoal do passado, que o remédio de um doido é outro doido encostado. O remédio de um bêbado é um bem embriagado. Genivaldo Tirafama era outro valentão, natural de Pernambuco, homem de um bom coração, mas nunca encontrou valente para não dar de cinturão. Genivaldo conhecia o São Paulo e Paraná, Rio, Santa Catarina, Espírito Santo e Pará, Minas, Bahia e Segipe, só faltava o Ceará. Seguiu para o Ceará, com poucos dias chegou, naquela mesma cidade que o negrão se abuletou, e a fama deste negro por todo canto encontrou. Às oito horas da noite, o negro estava num bar, mandando descer cerveja para ele tudo quebrar, quando menos esperava, viu Tirafama chegar. Tirafama foi gritando, que é isto o negrão, não respeita mais ninguém, querendo ser valentão, se prepare que agora apanha de cinturão. Naquela hora o negrão, o seu revólver puxou, deu um tiro em Tirafama, porém ele se livrou, deu um tiro no negrão, um dedo dele cortou. Disse o negrão miserável, tu agora me feriu, disparou o seu revólver, que a fumaça cobriu. Tirafama saltou fora, a bala não atingiu. De novamente o negrão, outro tiro disparou, na saída da fumaça, Tirafama lhe pegou, bateu com ele no chão, e o revólver tomou. Pegou na goela do negro, dizendo nesta razão, conheça que vai morrer, agora seu fanfarrão. Disse o negro, eu morro sim, porém sendo valentão. Naquela terrível luta, o Tirafama mandou, o punhal no peito esquerdo, do negro mais não furou, só fez apenas um calo e o punhal envergou. Tirafama conheceu aquela situação, empurrou o seu punhal bem na boca do negrão, só assim pôde matar essa fera do sertão. Assim que o moço matou aquele negro malvado, chegou ali todo o povo agradecendo o honrado, valente que acabou com o negro entiabrado. Pelo moço Tirafama arueira teve fim, todo o povo ficou livre daquele cabra ruim, todo homem valentão sempre se acaba assim.